O que vai acontecer quando o Sol morrer? Esse é um antigo debate da astronomia, que felizmente nós não vamos saber os detalhes tão cedo, mas a única certeza é que toda a vida na Terra correria um enorme risco de ser extinta. Um estudo feito usando dados coletados pela sonda Gaia reúne mais informações sobre esse processo e indica que a Terra poderia ser simplesmente aniquilada quando o Sol se tornar uma gigante vermelha. A morte de estrelas é um processo extremamente violento e, normalmente, quando o combustível começa a acabar, elas crescem de forma impressionante, devoram boa parte do que está em sua volta. No caso do nosso sistema, o Sol deve engolir Mercúrio, Vênus e talvez o planeta Terra. A pesquisa da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, realizou simulações hidrodinâmicas tridimensionais para entender uma série de resultados depois que um planeta é engolido por uma estrela parecida com o Sol. O processo depende do tamanho do planeta e do estágio da estrela. Para o caso da Terra, acho que não está claro se ela será engolida ou não, mas certamente se tornará impossível viver nela, disse Ricardo Yarza, estudante de pós-graduação em Astronomia. O principal problema começa quando o Sol perde o hidrogênio para queimar e se torna uma gigante vermelha, expandindo seu já gigantesco tamanho em centenas de vezes. Com resultados de uma pesquisa também usando dados da sonda Gaia, Embora a massa de uma estrela não mude a grave medida que ela envelhece, sua temperatura altera muito significativamente, conforme ocorre a fusão nuclear em seu interior, que é observada como variações na intensidade de seu brilho. Nosso Sol é classificado como uma estrela de sequência principal do tipo G, ou uma amarela mesmo que não seja realmente amarelo como pensamos. Ele tem em torno de 4,57 bilhões de anos, o que corresponde a cerca de metade de sua vida sequência principal. Segundo Crevey e Nelly, também ocorre a fusão termonuclear, gerando uma temperatura de superfície de quase 5.500 graus Celsius. Olhar para outras estrelas do tipo G deve nos dar uma boa ideia do quanto Nosso Sol aguenta continuar queimando combustível e quando ele pode eventualmente se esvair. Crevey e sua equipe começaram a vasculhar os dados de Gaia com o objetivo de obter dados precisos de estrelas com temperaturas relativamente mais frias, entre 2.700 graus Celsius e 9.700 graus Celsius. Isso porque estrelas de baixa temperatura tendem a ser menores e vivem mais do que as mais quentes, segundo o estudo de Crevey e sua equipe publicado no jornal Astronome. O Sol está aumentando seu brilho em cerca de 10% a cada bilhão de anos, o que significa que também está aumentando de temperatura. Essa mudança parece pequena, mas tornará a Terra inabitável à vida como a conhecemos. O que você acha a respeito? Deixe nos comentários. Um grande abraço e fiquem com Deus.